É, parece que as coisas começaram a dar certo pra mim, não é mesmo, meu filho? Parece que finalmente a sorte sorriu pra mim, parece que finalmente as coisas começaram a funcionar E é por isso que hoje eu estou aqui, ó, com ele Meu filho, não tem vergonha de falar que eu sou pai de cachorro Filho, que gente, tá contando Vai dormir lá, vai, vai descansar, vai brincar Bom, mas é o seguinte, rapaziada Hoje eu vim aqui, todo despretensioso, como se nada da minha vida dependesse E cara, eu falei assim, eu vou girar uma fruta Eu vou comprar uma fruta Filho, tá vendo, gente? É isso, você pega o cachorro, cachorro, você volta contra você Mas eu falei, cara, vou girar a minha fruta aleatória Eis que eu me deparo, isso mesmo, você não está lendo helado, errado Eis que, mano, mano, que isso fica passando, que é smoke E aí, Joãozinho? O que? Eu peguei a frumaça, pô Nossa senhora Eu não vou nem falar a cagada que eu fiz Não, olha que fruta que eu estou Qual? O que você está? Essa daqui, ó Qual é? Meu negócio está mó longeão, pô Pô, mó sacanagem isso daí, nunca fiz nada de mal para ninguém Mas tu fica, o negócio é o seguinte, mano Eu acabei que, por acidente, eu queria comprar a magma antes de ter a light E eu pensei assim, cara, por que não comprar a magma antes de comprar a light? Até porque, se for para a gente comparar em questão de valores, a magma é melhor do que a light Só que dizem para a gente que a light é melhor Eis a questão Será que é ou será que não é? Então, o que seria uma boa ideia de fazer, João? Você me dá magma e eu testo, entendeu? Aí, se for boa, aí você compra uma para você Ah, que bom Por isso que eu acabei de tomê-la E sim, eu troquei a magma pela light e agora eu quero ver Ó, tem magma, tem voo Só que, tipo assim, ela não bate Esse que é o BO dela Como assim? Ah, então É o mesmo problema dessa minha aqui da fumaça Esse é o grande problema, que ela não bate E palpar a maestria é muito chato Ô, Tufik, olha isso aqui Oi, o quê? Ó, aqui dentro tem um boss Era para ter, né? Era para ter o shank Aqui está aberto para você? Não É que você tem que liberar Tem que fazer um negócio muito louco Bom, olha isso daqui Olha eu usando meu ataque Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa Nossa, o quê? É, doideira, né? Ô, podia ter rolado essa magma para nós aí Estou precisando, pô Cara Eu perdi minha light Ah Será que eu ia perguntar Será que sou o dono do água? Lógico que eu tomo Ó, eu vou matar o reizão aqui Já matei E ó, já liberei uma coisa preciosa, hein Tufik O quê que você liberou? Será que você consegue me acompanhar? Ó, eu acho que não Vamos, João Paulo, ao infinito Ele Cara Acho que é da mesma velocidade, né? Não sei Você também Eu acho que é Estou aqui atrás de você, pô Vou dar uma enroladinha Continuindo reto aí Vamos ver se é a mesma velocidade Vem aqui Ah, talvez só seja um pouco diferente Por quê, né? Sabe o que parece isso daí, João? O quê? Que negócio do Venom lá é A simbionte, você disse? É, simbionte, aham Ah, nesse fator eu sinto um pouco de saudade da light A light era mais rápida Só que eu quero ver a questão de comparação de ataque Pra gente conseguir upar a magna É 140 de maestria, mano É um bagulho muito louco, tio Então, é, João O problema da light é que ela só ia reta Ela não virava Não, mas ela era mais rápida É, era mais rapidinha Porque a light era nervosa Saudade da minha lightinha Ô, João, mas pra upar a maestria desse seu é muito caro ou não? Ah, é 140 o último Ah, isso daqui que eu tô é baratinho É 150 Você tá me vendo? Tô te vendo, tô atrás de você Vou te, vou fazer uma coisa esplêndida O que você vai farará, João Paulo? Sumidão Ih, não funcionou Oh, teletransporta? Falando Tem com o meu e aí também? Tem, só pisar aí Ah, falando nisso É que esse aqui é o lugar atual que eu estou, tá, tu fica Que aqui é pro meu level Muita gente comentou sobre como era pra mim derrotar o boss E, rapaziada, eu entrei pra tentar derrotar ele E eu não encontrei Muitos de vocês disseram que eu tenho que matar ele, tipo, o mais rápido possível Porque acaba que ele, como eu posso explicar? Como é que eu explico de uma forma bonitinha? Você não consegue matar ele? Ele recupera a vida Então eu preciso ser rápido Ele recupera a vida? Tu fica, você tomou um tapa pra esses bichos, você morre Se eu fosse, eu não ficava correndo aqui no meio, não Ô, você podia dar um daninho pra me enregaçar, né? Ah, nossa, e aí o meu dano, nossa Não, peraí, deixa eu upar a minha fruta primeiro Deixa eu pelo menos colocar ela no Gamer, gamer Isso aí, ataca aí Ai, que louco Se louco Cheio justo esse negócio, não Nossa, o Paypal levou 39 de maestria já Sério, é um de cara já? É, ah E o código? Por que tem um código? Pode dar mais maestria? Mais XP, mais maestria Ah, por enquanto o pai não usa Ô, que esse código lá é nervoso, hein, fi? Que esse código lá Deixa eu usar o diabo aqui, que dá mais dano Nossa, 320 por ataque, eu tô com o hack ativado? Agora sim, tá, vamos lá Punho de magma Level 43 Nossa, não subiu o negócio O problema é que a primeira A segunda habilidade, no caso, ela é 45 de maestria Mas a gente acha que vai pegar ela agora 46, ó, já temos duas habilidades Ô, João, aquele negócio na direita ali Do, aqueles pontos lá É tipo a recompensa? É meio que o dinheiro? O que é aquele negócio ali? Aonde? Na direitinha ali, tipo Você tem 300, 2 mil, tem 40 Mano, até hoje eu não sei direito o que é aquilo Vamos ver o que Nossa O que? Deixa eu testar de novo, mano O negócio aqui do magma é da hora, hein Tipo o mega? Deixa eu ver Tô chegante, moleque Ah, eu dou um tapa no chão Tá, entendi Mano, gostei Gostei Eles ficam pegando fogo Ô, Joãozinho Sabe a fruta que é meu sonho de pegar? A do dragão Ela mesmo Ai, eu sou apaixonado por ela A animação dela é uma delicinha Ah, mas dizem que ela não é muito boa pra se upar Ela é zoã, ela não é paranessinha Então você acaba tomando muito dano Ah, mas tipo, eu quero mais ela em questão Porque ela é muito bonita Você já viu o dragãozão brabo? Ah, você quer ostentar É, filho Eu quero chegar com o dragãozão Eu vou falar E aí, parceiro Seu dragão Entendeu? Mas você sabe que, tipo assim É... As nossas frutas Elas ainda não foram despertadas, né? Que tem como a gente despertar Mas isso a gente só consegue no novo mundo Então, o meu objetivo É conseguir, mano Pegar a maestria máxima em todas Pra quando eu já chegar no novo mundo Eu conseguir despertar a maioria É só partir do level 600, né? Esse que é o problema É, então Mas, mano Eu já tenho o ice upada Eu já tenho um monte de fruta upada, velho E eu quero pegar todas no max No max and the max No máximo Ô É, vai dar um pouquinho de trabalho Na moral, mano O magma é muito OP, velho Ô, que fruta que dá dano, velho Tá maluco, parça? Quanto que dá dano? Quanto tá dano? Dois como eu mato os caras aqui, basicamente Meu sonhozinho Você não... Pra que level que você tá? 76 O monteiro tá no 100 78, na verdade Ah, você ajudou ele também Ah É injusto isso daí Não ajudei ninguém, não Não ajudou Ninguém nunca me ajudou Com esse joguinho Não, te ajudaram sim No começo Ah, no começo Do level 0 pro level 20 só Mas te ajudaram Olha, que ingrato Ai, o boss tá atrás de mim João, pelo amor de Deus Ai Mas por que você foi chamar a atenção do boss aí? É porque eu não sabia Eu vi uma casinha da hora Eu entregui Cara, o negócio ficou pegando fogo aqui Nossa, mano Que negócio sensacional, velho Coisa linda De todo o meu coracione Vou dar um danão aqui agora, hein Tom Você vai morrer de novo Ai Mas pela manhã O bicho pula em cima de mim Mas pra que você não só não fica quietinha ali? Você vai morrer, princesa Você pode ficar quietinho Não me importa Não importa não? É porque eu tenho que te ajudar Só uma pressão boa Mas não vai fazer nada Seu dano ali não vai fazer nem cócegas Nossa Eu tô sendo sincero, ué Ah, mas pelo menos eu tô ajudando Por mais que seja insignificativo Mas eu estou ajudando Bom, enquanto você tá Mano, eu pei minha fruta pro 700 já A maestria 700? Não Ali nos status Ah tá, que susto Pensou a maestria nos 700? Pô, e se for level 600 pra ir pro próximo mundo Falta pouco Eu tô 434 É É que o problema é Quanto mais alto você tá Mais difícil é, né? É Mas também as ilhas vão compensando Tá ligado? Daqui a pouco eu tô indo lá pra Skypiea Último nível de Skypiea E... E pau no gato Pau no gato, fi Ai, eu tô muito fraquinho Eu vou upar Eu prometo que eu vou upar Eu tô vendo Opa com o Monteiro, pô Nunca mais joga esse jogo Que isso? Por quê? Não é, fi Depende do Monteiro Tô doido Blocks Fruits Muito bom Tô doido não Depende do Monteiro Tadinho Ah Derrotei um negócio lindo aqui, hein Tufi Aqui, ó Chega a dar orgulho, hein É o quê? Chega a dar orgulho Cara, sabe o que eu tô hypadão pra assistir? O quê? É o One Piece, mano Mas eu tô vendo Nossa, eu queria também Mas eu tô vendo De começar talvez Assistir com o pessoal Entendeu? Só que eu sei Que aqui no You Bobs Não dá pra Não dá pra assistir essas coisas Por quê? Ah, é É, eu sei o motivo Ai, mas que coisa sensacional Ó, já tô Ó, subi dois leves agora Subi dois leves agora, Tufiquinho Ô, João Mas a ilha Aquela mais braba Mais difícil É aquela do Tem o Chafariz, né? Desse mundo é do Chafariz Hum, saquei, saquei Então, aquela é da hora, hein Nói pegar um cara level alto Pra carregar nóis O par nosso levinho Mas lá é Level 600 Ou 500 Alguma coisinha Eu não lembro Ah, então Mas tem uns carabala aí Pô, que ajuda nóis Já pensou nóis dois Na nova Novo Mundo? Ninguém tanca não, fi Eu quero par Pelos meus méritos Ah, eu quero Achar alguém Pra me upar E eu vou te falar bem a verdade Eu acho que Pra mim não compensa No meu caso Porque As missões Quando eu completo missão Não dá muito XP Tipo assim Quando eu completo essa missão Que eu tô aqui agora Ela me dá 3 milhões de XP Provavelmente Eu matando os boss Pra os bichos lá Vai me dar tipo assim Ai, 50 mil de XP Poxa, mas... Ah, mas você pega a missão lá, pô Não posso Você não pode pegar a missão Quando você é level baixo Cada missão Você precisa de level Senão assim, mano Seria muito fácil Pra pessoa upar Chegar em um amigo Pegaria a missão O amigo deixaria com pouca vida Mano, os caras iam fazer Up Farm muito fácil É Então o jogo fez essa daí Pra dar um dificultes E ó, tô quase conseguindo Maestria 95 Já tá no 83 Eu vou pegar a maestria 95 E eu quero ver Mano, eu tô muito empolgado Velho Magma é muito zica Ó, o bichão tá com Uma das maestrias, fi Chama É Maestria 85 já Tá brabo do brabo, fi Ô, Joãozinho Eu me arrependi, viu Do quê? Ter pegada a fumaça Ué, e você quer inventar moda? Ah, mas... É que eu queria ter Só a minha sorte, né Gente Ah, ó Eu vou dizer O que que eu tô... Ó Não foi isso, não O Tufi que chegou Falando assim pra mim João, eu fiz cagado Eu falei, o que foi? Mano, peguei fumaça Eu falei, por quê? Ele falou, ah, mano Eu fui fazer um desafio Que tem muita gente fazendo aí Onde eles pegam uma fruta aleatória E tenta derrotar os boss Eu falei, tu fica No que level você vai derrotar os boss? O único boss que eu acho que ele consegue derrotar É o macaco e o palhaço Ah, mas foi os dois que eu derrotei mesmo Eu quero ver se derrotar esse que tá aqui Ah, parceiro, derroto Me dá uma dragon aí que eu derroto Até mais Ah Mano, eu vou arrumar uma dragon pra você Eu vou te dar E se você não derrotar? E aí? Aí eu te derroto a dragon Não tem como devolver Aí eu pego outra dragon e te dou Mano, eu vou arrumar a dragon pra você Arruma então Nossa, vai ser meu maior presente Não, eu tô falando sério Eu vou te arrumar a dragon Pode arrumar, pode arrumar, filho Arruma Combinado Se eu não conseguir pegar ela lá aleatório Eu vou comprar ela pra você, tá? Que isso? Vou Eu tô com 529 mil Eu acho que pra comprar ela é Dois milhões e pouco É quantos? Dois milhões, eu acho Ah É, vai faltar um milhão e meio Nossa, eu não consigo Par a maestria, mano Mas tem 90 ainda Papai do céu Eu só queria pegar mais 5 5 de maestria ali Pra liberar o bicho, mano O bicho do baragudago doido Baragudago, degudago, degudago Mas eu vou te falar a verdade Parece que eu vou gostar muito da magma, hein? Sério? Mas por que que ela é Você achou ela melhor que a light? Ah, ela Mano, ela tá dando mais dano A diferença da light É que tipo assim O que que diferencia a light Dessas outras frutas É que, por exemplo Existe um meio de você farmar No 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 blocos fruit Que é por meio de autoclique Autoclique é um programa que você baixa Que ele fica batendo por você Sim, aham Você usa seu personagem parado E ele vai farmando pra você dessa forma E com a magma Eu não consigo Por quê? Porque a magma não vai upar Aí, por exemplo Porque eu não Ela não fica clicando Então, tipo assim Não tem um programa Que pra mim Usando as habilidades Vamos dizer por assim Então é por isso Que a magma Acaba sendo melhor Sacou? Ah, a light, né? Isso, a light Saquei, saquei Por causa desse único Simples e lindo fato É, o mesmo problema da fumaça também, né? É, o mesmo problema Chaquei, chaquei Você ainda não achou aqui de novo Ou você nem tá tentando vir? Não, é porque eu me perdi Eu tava num local E eu me perdi Aonde que é? Aonde que você tá ficando? Que ilha que você tá? Eu tô na ilha do... Do pirata, pô É porque, na real É isso que eu ia te perguntar agora É qual level que eu saio da ilha do pirata? 90 Então... Na verdade, acho que 45 você vai pro deserto Ou 70 tu vai pro deserto Alguma coisinha Então, é porque o deserto eu já pulei ele Eu nem passei por ele Aí, tipo, agora eu tô nessa daqui dos piratas Eu queria saber É 90, então? É, aí tu vai pro... Pro gelo Mas eu acho que tu... Não é o deserto? Depois dos piratas? É o deserto, pô É o deserto? Depois do pirata? É, ó 96 Ai, eu quero muito testar Lobo magma Deixa eu ver Usei Nossa, eu praticamente mato o cara com um combo, velho Mano, isso aqui vai ser muito bom, velho Meu Deus, eu nem acredito, mano Nossa senhora Eu nem tô... Nem tô tancando um negócio desse Que eu fico Bom, eu vou continuar upando a minha maestria Até porque Pra eu terminar de coisar tudo bonitinho aqui Só da maestria da magma Faltam uns 40 level ainda Pra gente conseguir liberar ela completa É, é um pouquinho trabalhoso Fazer o quê? Faz parte Mas vamos dar... Olha isso aqui, mano Ó Nossa, dá 700 Tá lá Eu amo a magma Eu amo Quando eu tiver ela Quando eu, tipo assim Quando eu tiver ela completa Eu vou conseguir matar os caras com... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, vamos dar Nossa, rapaziada O negócio demorou um pouco, hein, mano Não vou mentir pra vocês não, viu Demorou um pouco Mas, ó Vocês podem ver ali Que a gente já tá na... Na maestria 139 Mais um level A gente já libera toda a magma E eu tô bem ansioso pra ver Como vai ser o meteoro de magma Por mais que eu imagine Que seja parecido com o da Light Onde tem o... O meteoro de luz Alguma coisa assim Ou de estrela Eu não lembro Como é que era o nome Da habilidade Mano Tô level 454 Eu acho que daqui a pouco Já tá dando pra mim Sair da ilha aqui, mano Comentem aí Se já tá na hora De eu sair daqui Ok, Ana Esse negócio de ilha Eu sou um pouquinho perdidinho Eu acho que mais essa missão aqui Já é o suficiente Rapaziada Mano Essa fruta Olha isso aqui, mano Eu quase mato eles Com o combo de ZXC, velho Quase mato, ó Maestria 140 A gente já tem Nossa última habilidade Eu não vou testar nesses dois Eu vou testar lá no... Quando eu juntar os quatro lá E eu quero ver E eu tô vendo que se pá A gente vai pro 256 de level, hein Ó, tá dando muito dano, rapaziada Muito, 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 muito dano Tá, vamos ver como é que vai rolar isso aqui 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 Teleporta Bom demais, hein, mano Ô, coisa gostosa farmar desse jeito, hein Vamos lá Aqui Vamos ver Nossa O negócio meio que parte de mim, mano Eu não... Não fritei muito bem ali não, hein, mano Mas O que eu quero, na verdade, testar E o que eu vou testar É agora lutando contra o boss Cara, esse boss é meu... É meu... Tem dano de Aquiles, cara Eu preciso... Eu preciso conseguir derrotar ele Virou questão de honra Vocês disseram que eu não posso enrolar na hora de matar ele Então, tipo Eu vou tentar dar o máximo de dano Vou tentar segurar o especial pro final Ai, não pegou? Tá, ok Cara, por que que não dá dano? Caramba, foi pro teto, parceirão Nossa, ele já... Ele já virou Nó Cara, deixa eu ativar meu hack Sai fora, rapaz Eu acho que eu tenho que usar... Pera... Ah, não tá funcionando aqui Nossa Derrotei Trobe Trobe Nossa, nem acredito, mano Caramba, eu derrotei ele, velho Derrotei... Derrotei ainda no Black Lan Ai, cara Que sensacional, mano Eu estou repletamente apaixonado por essa fruta, velho Eu nem acredito que eu consegui pegar ela Da forma que eu peguei Eu simplesmente fui lá, girei e peguei o negócio, mano Veio na boa, na moral Cara, que sorte A única, na verdade, se a gente for seguir pelo ranking de logias Pelo valor, só tem uma que é melhor que a minha E essa logia está com a senhorita Laura Está com ela, nas mãos dela Então, não tem como a gente pegar ou fazer qualquer outro tipo de coisa Caramba Ah, spawnou o Sal, mano Eu acho que eu derrotei ele rapidinho Deixa eu ver se eu vou lá Derrotar ele só de meme, mano Que eu já estou me achando, já Cara, que doideira Fiquei mó cota aqui Falei, cara Será que esse é o pai Eu vou conseguir derrotar o bichanão? E derrotei, irmão Derrotei Não desista, cara Não desista que você consegue É o level 457 Agora eu não lembro qual level que é lá em cima E skypeia Bom, eu vou ver uns vídeos antigos meus Em vez de ir lá para skypeia Olhar como é que faz Eu olho esse vídeo Nossa senhora Precisa bater no microfone, né? E daí tudo certo Será que é essa daqui Ou é essa daqui Essa daqui é do spawn Não é essa que eu queria Eu acho que é a que está ali na frente Ou é essa Ou é essa daqui Não é essa que vai ter o bichano Deixa eu só dar uma olhadinha Se aparece o preço De quanto custa a dragon Eu acho que não vai aparecer Fora de estoque Presente 2000... Não Ela não mostra quanto que é o valor Nem para eu juntar Conseguir juntar o money Deixa eu ver, tá? Ó, é aqui na frente já Eu quero ver se eu vou matar, mano Eu vou tentar matar Só com o meu Z, X, C e o V Eu só não entendi Por que eu não estava conseguindo usar o meu V Que no caso eu chamo de ultimate Eu não sei se é o certo chamar de ultimate Mas eu não sei Por que motivos, raios, razão As circunstâncias Eu não estava conseguindo utilizar ela lá Talvez seja porque Estávamos em lugar fechado Talvez Bom, ó Eu já vou chegar E eu vou usar E aí, parça Ih, errou A espada dele é da hora Não vou negar É, não ganhei nada Bom, pelo menos A gente Vem até aqui Nada bom Mas, rapaziadinha, é isso, mano Mais um vídeo usada Top pra vocês Espero de coração que tenham gostado Se gostou Mano Deixa aquele like Pra fortalecer Não se esquece de se inscrever no canal Ativa as notificações E é isso Eu vou me despedindo de vocês por aqui Um forte abraço E até a próxima É nóis Valeu Tchau Vamo